Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia e hoje tô aqui pra fazer o unboxing da caixinha da tag Curadoria que acabou de chegar pra mim, tá? Eu achei que demorou bastante esse mês, tá? Hoje é dia 13 Ah, não sei que dia que vai ao ar esse aqui pra vocês verem, eu achei que demorou Mas enfim, está aqui, eu estou muito curiosa, nem vi os vídeos dos amigos porque eu não queria estragar a surpresa, tá bom? Então é já já, esperem aí Bom pessoal, tá aqui, vamos abrir? Vamos? Vocês estão curiosos, né? Eu também Eu assim, vi alguns amigos que já abriram, comecei a ver os vídeos deles, né? E parei porque eu não queria estragar a surpresa, porque senão, além de estragar a minha surpresa estraga a surpresa pra vocês que acompanham aqui, que é gostoso a gente ver a pessoa abrir a caixinha Não é mesmo? E eu já ouvi falar que está muito boa a caixinha desse mês Nós estamos no mês de setembro e essa é a caixinha da Curadoria, tá? Vamos lá, como sempre é difícil de abrir, mas as caixinhas são tão boas, eu aproveito, vocês aproveitam? Bom, vamos lá Primeiro veio, olha que bonitinho, jornada de leitura Acesse nossa calculadora para saber quantos minutos você precisa ler por dia para terminar o livro em 30 dias Olha que bacana, tem um, como se fosse um caminhozinho, né? Para você ir percorrendo, olha que lindo, amei, amei, dá para você fazer com esse livro e com outros, né? Tipo, como se fosse um joguinho, sabe? Vai pondo um pininho Bacana, muito bacana, gostei Esse deve ser o mimo, né? Do mês Vamos lá Hum, o que é isso aqui? A Volta ao Mundo em 50 livros, da Teg Uai, o que será isso aqui, gente? Vamos lá Ai, Volta ao Mundo em 50 livros, Boa Viagem Escrito em várias línguas, tá vendo? Boa Viagem E aí tem Brasil, Rússia, Honduras, Portugal, Nova Zelândia e vai embora Ó, que coisa linda Nossa Bom, vamos ver o que eles querem fazer com isso Talvez é para a gente ir marcando, né? Cada um aqui você vai marcando o livro, o nome do livro que você leu de cada um dos países Legal, bacana E agora vamos ao livro Olha que lindo, gente Ai, eu já amei a parte de fora aqui, né? Olha, é da Jumpa Lahiri, intérprete de Males Nunca ouvi falar, gente, mas vamos lá Olha que coisa linda, gente Ai, aquele cheirinho maravilhoso Hum, o marcador Né? Vamos ver A parceria é com a Biblioteca Azul desse mês, tá? Olha aí Que coisa linda de livro Como sempre, maravilhoso Muito bem encadernado, né? Tem umas separações, acredito que seja dos capítulos, tá? Lindíssimo Intérprete de Males é a prova de que um livro merece uma alegre festa de aniversário Não somente por ter testemunhado naquele momento uma condição humana significativa Mas por fazê-lo com sensibilidade, inteligência e arte refinada Domenico Stamoni Tá? Celebrando 20 anos de lançamento, o intérprete de Males continua mais relevante do que nunca Nossa, 20 anos de lançamento Abarcando todas as consequências possíveis de um mundo globalizado Bacana, né? E veio a revistinha A revistinha atrás tem uma frase Quando o mundo inteiro está em silêncio, até uma voz se torna poderosa Essa frase é da Malala Iosafzai Eu acho que é aquela menina, Malala, né? Que tem o livro Aí nós temos aqui a revistinha, né? Ao leitor Olha, a curadora foi a Rukh Kaur É aquela que tem os livros de poesias, né? Que eu já comentei aqui uma vez É uma das artistas mais jovens e bem-sucedidas dos últimos tempos Tá? Ela é indiana, né? Também É, ela é indiana Aí tem uma entrevista com ela, né? Pra gente ler com calma Aí depois ela indicou o livro Intérprete de Males De Jumpa Lahiri, né? Que também deve ser indiana Com certeza Que eu não sei Mas deve ser Aí você vai ter aqui Olha Que bonita que ela é Aí, vamos ver o unboxing Volto ao mundo em 50 livros O que que é isso? Um dos objetivos da TEG É tirar os leitores da zona de conforto Apresentando aos associados leituras incríveis e inusitadas Por isso, no mês de setembro Aproveitamos o livro Intérprete de Males Tem algo a ver com o livro, estão vendo? Um verdadeiro mosaico cultural Para indicar obras de 50 nacionalidades diferentes É só escolher o país Raspar a tarja cinza E viajar com a gente Olha que bacana, gente Amei O projeto gráfico do livro deste mês Foi feito pela equipe de design da TEG Foi elaborada uma ilustração para cada conto Referenciando elementos e detalhes de cada história Olha que lindo, gente Nossa A TEG, como sempre, inovando, né? Olha só que bacana Essas revistinhas São muito legais, gente Que acompanham os livros da TEG Eu amo, amo Geralmente eu leio a revista primeiro Depois eu li Eu gosto mais Parece que, sei lá, te empolga mais Identidade e imigração na literatura Olha, uma reportagenzinha Quem conta um conto aumenta um ponto Ah, essa frase é muito conhecida Não é verdade? É, que bacana Eles dão dicas de contos clássicos Contos contemporâneos Nossa, que bacana E aqui tá falando da Flip Como foi a Flip Que é a feira de Paraty Que aconteceu em agosto Infelizmente eu não pude ir A literatura longe de casa Nossa, que bacana Olha, o curador de outubro Será o Alberto Mussa Esse autor consegue nos transportar Para um universo Inteiramente distinto do nosso Essa é a sua magia Legal, hein? Gostei Bom, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu adorei O livro Adorei também O Mimo Da TEG Nossa, aquilo ali De Nossa, de riscar E saber qual é o livro Eu achei o máximo Aqui, ó Tá vendo as As ilustrações Que ele falou Quis ver Quer dizer que são Pelo jeito são contos São contos, ó São contos Nossa, muito legal, gente Quem gostou Não esqueça de dar positivo aqui Tá? Compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok? E se quiserem assinar a TEG Eu vou deixar também Um link aqui embaixo Tá? Se você quiser assinar a TEG Através do meu link Vai me ajudar bastante E vai ajudar a si mesmo Tá bom? Porque eles dão Parece que um Vale de 35 reais Para você Adquirir Na lojinha da TEG Alguma coisa Algum livro Tá? Algum mimo Obrigada Um beijo, gente Tchau